Vem, Espírito Vem, Espírito De amor Vem, Ser meu Consolador Vem, Espírito Vem, Espírito Vem, Espírito Com teu toque de poder Venha agora a libertar Em minha vida A livre refúgio és para mim Inspira o meu viver Com teu toque de poder Venha agora a libertar Em minha vida A livre refúgio és para mim Vem, Espírito Santo Vem inundar meu ser Vem, Espírito de amor Vem ser meu Consolador Vem, Espírito Vem, Espírito Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Vem, Espírito de amor Vem ser meu Consolador Vem, Espírito Vem, Espírito Inspira o meu viver Com teu toque de poder Vem, Espírito Santo 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 Amém. Amém. Amém.